Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A chuva deu uma cessada agora, mas choveu 8 horas na cidade de Manaus Cerca de 80 milímetros de água caiu na cidade Muitos desabamentos, muitos deslizamentos E a gente vai trazer essa denúncia para você Mas por enquanto a gente vai lá para a denúncia de infraestrutura no Lago Azul Gente, olha só, uma rua que mais parece rua Eu sempre digo esse termo aqui porque quando a gente vê aqueles filmes antigos, faroeste A gente vê lá o chão do filme, a gente vê logo onde é gravado, né? A cidade cenográfica lá que é gravada, a gente vê que está na terra batida Está no chão, porque antigamente não tinha asfalto, né? E a gente vê que infelizmente muitas cidades, muitos bairros, muitas ruas da nossa cidade Estão nesse estado E essa é uma denúncia que mostra muito bem o que é isso Mato alto, chão batido, falta de asfalto Essa é a denúncia da Travessa 16 dos moradores lá da Travessa 16 do Lago Azul São três anos de muito sofrimento É o destaque da comunidade que a gente traz agora para você aqui na tela Dona Esmeralda veio do Rio de Janeiro para trabalhar aqui em Manaus Ela é dona deste armazém Ela contou à nossa equipe que o mau cheiro da rua, por causa da falta dos bueiros, trouxe prejuízo Trabalho com vendas, com comida e para mim está atrapalhando muito Porque quem é que vai querer comer é com fedor Ninguém consegue, né? Então para mim isso aí foi... Aqui em casa nós estamos todo mundo desempregado e isso aí está acabando comigo A ação do tempo também não poupou a rua Os buracos só aumentaram Além disso, o mato tomou conta por aqui Essa dona de casa teve que passar pela casa da vizinha para evitar a lama Mas tem gente que não aguentou a situação e resolveu mudar Coloquei a venda na minha casa porque é muito problema aqui e ninguém resolve Pessoas aqui que moram há 15 anos, 20 anos, sempre a mesma coisa Só vem o tempo da política, traz de volta e depois some Então a gente fica indignado, né? Porque a gente não pode fazer nada Por aqui existem muitas crianças e elas se arriscam no meio da sujeira Esta mãe fica preocupada A gente tem que passar pela casa do vizinho, como vocês viram ali, ó Pela casa do vizinho, o vizinho cede ali um pedaço para a gente passar É assim que a gente vai, para comprar pão, para padaria Que pela rua mesmo não dá para passar, não Os meus filhos não saem de casa para brincar Esse aqui, que é o menorzinho, não sai Quando alaga aí a sua casa, como é que a senhora faz? Os vizinhos me ajudam a desalagar, é assim, quando chove Já veio algum órgão responsável? Não, nunca veio ninguém A gente já pedia, as vizinhas já pediram, nunca veio Ninguém me ajudar E a lama continua? A lama continua A rua horrível, desse jeito, é assim Já tem alguns anos, né? Alguns anos a rua está assim, tem mais de três anos Só promessa, volta, vem deputado pegar a volta e depois vai embora Além da falta de saneamento, a rua não tem água encanada E a saída que os moradores encontraram para ter água em casa Foi comprar de vizinhos que tem poço E isso tem saído caro Os vizinhos que tem poço, aí eles ligam pelas mangueiras que vocês estão vendo aqui E liga de... o meu é ligado de dois em dois dias Liga, um dia assim, outro não, um dia assim, outro não E a gente paga para eles Paga para eles Esse que ela liga para mim é 50 reais Aí a senhora tem direito a água o dia todo, é isso? Não, eu encho minhas caixas e pronto Aí só depois quando ela ligar de novo Olha, eu não sei sinceramente quando é que vai ser resolvido esse problema lá do Lago Azul Sabe por quê? Quando eu cheguei aqui na TV em 2012, eu fui fazer uma reportagem lá no Lago Azul Que às vezes chamam de Lago Azul, Lago Azul, porque tem um lago realmente nesse local aí E a denúncia era a mesma Eu já vou fazer cinco anos aqui na TV, graças a Deus E a denúncia é a mesma Sempre a falta de infraestrutura E aí a gente se pergunta quando é que vai alguém resolver Porque a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura E a resposta é que a demanda foi passada para o chefe do Distrito de Obras Que atende a área para as providências Que providência? Vai lá olhar? Vai fazer levantamento? Vai ver o que precisa ser feito? Uma rua que não tem asfalto, não tem esgoto Não tem saneamento básico Não tem nem fornecimento de água decente Imagina só o que é isso Imagina só São 11 horas e 6 minutos E mais uma vez O programa da comunidade denuncia a falta de infraestrutura do Lago Azul São dezenas de famílias, pessoas que ficam ali Convivendo com a sujeira, com a imundice Com a falta de dignidade Porque é isso que acontece Olha aí Olha esse mato alto Deve ter rato Sapo Uma série de bichos infecciosos que passam doença Caramuja, porque ninguém viu Mas deve ter caramuja também por aí Água empoçada Água parada E as crianças não tem onde brincar As crianças estão aí nessa luta toda ali Brincando no meio da lama Não está certo isso, né? São 11 horas e 7 minutos E a gente espera francamente que 2017 não acabe Sem uma solução para os moradores do Lago Azul Porque já deu Já está cansando isso Está cansando essa falta de providência Para os moradores do Lago Azul 11 horas e 7 minutos Gente, olha só Ontem a gente mostrou aqui a história da Jamile A Jamile tem 3 aninhos E o pai dela havia desaparecido com a criança Na semana passada A gente recebeu Olha aí a foto que você está acompanhando aí, tá? A mãe ligou para cá denunciando E dizendo que estava com outro relacionamento E quando o Raimundo Nonato Que é o pai da Jamile Você vê a foto ali com ela bebezinho no braço E ela já aos 3 anos de idade Quando o Raimundo Nonato descobriu Que a mãe, chamada Nayana Estava... Nayane estava grávida Daiane estava grávida De outro relacionamento Ele pegou a criança E desapareceu Durante o programa A Dayane ligou para cá Dizendo que ele estava assistindo o programa E disse que não ia devolver a criança Nós voltamos de novo a falar do assunto Mostramos a foto do Raimundo Nonato Junto com a Jamile Que é a criança E fizemos meio que um apelo, né? Seu Raimundo Devolva a criança Porque não adianta Tomar uma medida dessa extrema Pegar a criança Sem tomar as providências judiciais A Dayane está na linha E ela vai contar para a gente Como é que está a situação hoje Vou falar aqui com o Rui Você que está aí do outro lado A gente está acompanhando o programa A Dayane, está falando comigo agora? Está me ouvindo? Estou me ouvindo, sim Dayane, me dá uma boa notícia A minha boa notícia Eu estou muito feliz Ele foi deixar a honra Eu acho que está tivés 6 horas Mais ou menos Lá na casa da minha mãe Graças a Deus Estou muito agradecida Agradeço muito o programa agora Toda a produção Agradeço o diretor Agradeço o Ander Que me atendeu aí na frente Agradeço a você Pelo apelo que você fez para mim Muito obrigada Estou muito agradecida Estou muito feliz Estou com a minha filha agora Entendeu? Muito obrigada mesmo Não sei como agradecer Porque eu fui em 3 delegacias E nem uma ponte resolveram o problema Estou com o programa agora E resolveram o seu problema Então, minha boa notícia Daiane, a gente fica muito feliz com isso Porque é para isso que a gente está aqui A gente está aqui todos os dias Para poder fazer Alguma coisa útil para a comunidade Não é só para a gente fazer oba-oba não A gente está aqui é para isso, tá? Agora, a Dayane Ele chegou Como é que ele chegou aí na casa com a Jamil? Entregou direitinho? Estava chateado? Nervoso? Fez alguma coisa? Não, né? Não, ele entregou Ele chegou na casa da minha mãe Entregou a menina Eu disse que era a minha mãe Como ela me encontrava no local, né? Eu se encontrava a minha mãe E o marido dela Aí ele entregou Levou o bolete de alguma coisa Que ele tinha esperado Dizendo que era assim Tipo o resto Falando que ele estava entregando a menina Aí o pedaço assinomou E deixou ela lá E foi em ponto Tá ótimo A gente quer agradecer também, viu, Daiane? Ao Raimundo Nonato Que deve estar assistindo hoje O programa também A gente quer agradecer a ele Por ter tido essa serenidade Né? Essa sensatez de ter devolvido a criança Ok Daiane Muito obrigada, viu? E mais uma vez parabéns aí Por ter recebido a criança, tá? Fica tranquilo A gente tá aqui as ordens, tá, Daiane? Mas Pode falar Acho que a produção já pegou o telefone da Daiane Olha só, ontem o Raimundo a gente manteve A gente, segundo as conversas que teve aqui A produção tá me avisando Que o Raimundo queria um espaço Pra poder se explicar O espaço tá aberto, Raimundo O Ander tá de novo aí no telefone, tá, né? Pode ligar pra gente Pelo 3307-3951 E 3307-3952 E manter contato conosco A gente aqui em nenhum momento É... A gente não quer em nenhum momento Condenar ninguém Nós queremos que as coisas Sempre sejam resolvidas Pacificamente Quando a Daiane falou aqui com a produção A Daiane chegou a dizer Que quando o Raimundo Nonato Entregou a criança Pra pros pais da Daiane, né? Que foi isso que ela disse aqui Ele disse que em nenhum momento Ele queria briga E que ele não tava desaparecido Com o menino, com a menina, não E que ele queria se explicar Ele deve ter tido os motivos dele Mas a criança nunca tem que ser O pivô desses motivos Os adultos têm que resolver Os seus problemas entre adultos Sem meter a criança no meio Tirar a criança da convivência da mãe Não é... Nada justifica, né? A gente vê que a criança É uma criança feliz Tá tranquila ali com a mãe Tá sorrindo pra mãe A gente vê que a Daiane Foi em duas delegacias Ligou pra cá Ou seja, é uma mãe Que é preocupada com os filhos É uma mãe que tá atrás dos filhos E interessada em cuidar bem dos filhos E a gente É... Como disse aqui, ó O Ivan tá aqui no... Sempre aqui falando aqui comigo E o Ivan tá certo E a coisa que a gente tem pra dizer Pro Raimundo é isso Ninguém deixa de ser pai A gente deixa de ter amigo A gente deixa de ter marido A gente deixa de ter Qualquer pessoa na nossa vida Mas pai e mãe são pais São pai e mãe a vida inteira Então Raimundo nunca vai deixar de ser pai Da Jamile Tem que sim Mostrar pra ela A bondade O carinho O afago, né? O... O... O bom trato do que é ser pai Dizer pra ela Que ela tem a mãe dela E que a briga de vocês dois Não tem nada a ver com a criança É uma coisa de adulto Nunca passar isso pro filho Nunca passar isso pra Jamile E dizer Pai te ama A gente... O papai ama você O papai tá aqui todo o tempo Lhe defendendo Cuidando de você Dizendo pra ela Que ele vai ser... Você sempre estará presente Na vida dela Mas Ela também precisa da mãe dela Então não é por aí Agora aquilo que eu falei pra você ontem Reitero Depois que essa coisa toda esfriar Tenta ver uma guarda compartilhada Já que você Como poucos pais Porque na maioria das vezes Os pais vão embora Mas você é um pai Que tá querendo ter o contato com a filha Tá querendo ficar com a filha Tenta buscar junto à justiça Uma guarda compartilhada Pra que seja determinado pelo juiz Quantos dias você vai ficar com ela Quantos dias a mãe vai ficar com ela Porque o melhor caminho sempre É a paz e a harmonia Não existe nada que se resolva Com conflito, com briga Com surra, com peia Combater nada Qualquer conflito dentro da casa Tem que sentar todo mundo Ali ao redor da mesa Fazer uma oração pra Deus Iluminar os pensamentos Acalmar o coração E resolver na conversa Bater no adianta Brigar no adianta Só traz desgraça Briga, confusão Disse me disse Só traz desgraça 11 horas e 14 minutos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer ainda A gente vai trazer ainda A gente tá aguardando tua ligação Raimundo O espaço tá aberto pra você A gente vai trazer ainda Nessa edição do programa da comunidade Uma mãe que não soube lidar Com uma situação problemática Isso foi o presidente Figueiredo Conselho tutelado Ele teve que tirar das mãos dela A criança de 9 anos Que ela agrediu violentamente A criança Que viu uma situação Que ela não soube contornar E agir com isso Que o Ivan tá dizendo até aqui No meu pensamento Com harmonia Com serenidade Com conversa Criança não sabe o que faz É uma criança de 9 anos Não tem a noção Do que é a gravidade Não pensa como adulto É importante se dizer isso Não pensa como adulto E a mãe acabou destemperando Perdeu o limite com o filho Acabou agredindo o filho violentamente A gente vai trazer Explicar direitinho A situação pra você Que tá aí do outro lado E principalmente nessa hora Eu quero ouvir sua opinião Que é difícil a gente opinar Principalmente pra quem não é mãe Como eu Né? É difícil opinar Então eu vou querer ouvir sua opinião Sobre esse caso Que a gente vai trazer já já pra você Por enquanto São 11 horas e 15 minutos A gente vai pra dica Vem aqui comigo Vem Gente, olha só Ninguém merece aquele monte de cabelo Espalhado pela casa, né? Queda de cabelo Cabelo fraco Quebradiço E sem vida Você resolve com Em Makeup Hair Em Makeup Hair Faz o cabelo parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos mais graves Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu fiquei muito mal Quando os meus cabelos Começaram a cair Eu passava a escova Saia aquele monte de cabelo Sabe? Eu fiz de tudo Mas nada tinha resultado Foi aí que eu vi a propaganda Do Em Makeup Hair na TV E resolvi começar a tomar Olha Meus cabelos pararam de cair E vieram com muito mais volume Mais brilho Em Makeup Hair Em Makeup Hair funciona De verdade Viu só? Em Makeup Hair age na raiz do problema Ou seja, no bubo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Estudos clínicos Comprovaram a eficácia De Em Makeup Hair Em 83% dos casos Em Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias FarmaBem Agora, ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Exigem Makeup Hair Olha só, gente Você que tem do outro lado Está vendo aqui já? Já deu para ver Que era para ter fechado, Carlinho Para poder a gente pegar na surpresa Da próxima vez Para a gente pegar na surpresa, Carlinho 11 horas e 16 minutos Está no ar o quadro O Segredo do Cofre Eu já estava com saudade Eu já estava com saudade Diretor, sua amiga me citou aqui O telefone São os dois da denúncia Ou está o 3950 Que é o do Agora Premiado Então você vai ligar Para o Segredo do Cofre Que é os dois telefones O 3307-3951 E o 3307-3952 Aqui dentro Tem uma impressora Do Mana Hora Suprimentos de impressão Que fica lá na Leu Vigil Do Coelho, tá? Vamos lá Você que tem do outro lado São quatro números Os números se repetem, diretor Os números não se repetem As dicas você vai ganhando Conforme a emoção Que você atende o telefone Já tem alguém na linha? Eu vou dizer alô Você vai dizer Segredo do Cofre É isso, não é, diretor? Ok Repita Como é que é? Qual era mesmo? Alô! A pessoa faz tanto tempo Que eu não faço Segredo do Cofre Que eu já quero até Imitar o Agora Premiado Mas ela tinha que atender animada Não era isso Para poder ganhar Vai atender animada Para poder ganhar dica São quatro dicas Prestem atenção São 11 horas e 17 minutos Pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Também pode dizer Eu quero participar Do Segredo do Cofre Que a gente liga Para quem está conectado Conosco Pelo nosso WhatsApp 991537959 É o WhatsApp E o telefone Para contato É o 3307-3951 E 3307-3952 Tem a foto da impressora? Não, né? Tem uma impressora Show de bola Do Manauara Suprimentos de impressão Para você que está aí Do outro lado Imprimir os trabalhos da escola Imprimir aí Quem tem empresa Dá uma ajudada aí na empresa Fica ligado aí Quem precisa de impressora Todo dia aí Fica atento Porque a gente tem hoje aqui Uma impressora Do Manauara Suprimento Só não pode imprimir dinheiro Pelo amor de Deus Da impressora Do Manauara Suprimento Não pode imprimir dinheiro Não corre esse risco Vou logo avisando para você Não corre esse risco São quatro números Quando eu disser alô Você tem que atender O telefone bem animado Assim Já diretor Tem alguém na linha? Não! Tá? Vixe, ele está Estressado hoje Tem alguém na linha? Não, quando tiver alguém Eu vou te falar Credo Preciso disso tudo Nossa senhora O Manauara Suprimento de impressão Fica lá na rua Leu Vegil do Coelho Lá você encontra Tudo o que você precisa Para imprimir em caneca Sandália Tem todos os materiais Para você ter Fazer a sua impressão E também faz manutenção Em notebook E também materiais eletrônicos Atenção Tem gente na linha Não diga alô Diga alô Mas alô animado Atenção Alô Segredo do copo A culpa foi minha Vai ganhar Dica É pá, ímpar Pá, ímpar É isso? Olha Quem está falando? Daniel de Paula Desculpa Daniel? De Paula Daniel de Paula São quatro números Eles não se repetem Começa com o número par Né diretor? Par Os números não se repetem São pares e ímpar Tá? Presta atenção É número par Número ímpar Número par E número ímpar Começa com o par Né diretor? Ele está olhando Para ver se ele lembra Vai Daniel Me dá quatro números aí Vai Dois Quatro E três Falta um número ainda Sete Tu meu Deus É pá, ímpar Pá, ímpar Ai senhor A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Viu minha gente? A gente volta para o intervalo Daqui a pouquinho A qualquer momento do programa Tem mais Segredo do Coffee Fica ligado, viu? A gente volta já já